Aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos falou da Silveira e como sempre Playstation 5, bora lá! Vou jogar hoje aqui Handle, eu nunca joguei, nunca joguei esse jogo, já vi vídeo da internet jogando esse negócio Vamos testar esse negócio aqui com vocês aqui no canal, deixa eu só botar aqui uma câmera para o lado para mostrar para vocês Vou colocar um novo jogo aqui Anderência, capítulos e vou colocar o roteador E agora vou ter que aumentar a câmera aqui, colocar aqui na telinha O cara não decide onde vai colocar o Handle, o negócio Olha lá, Shadow Ficolos, parece que está lindo esse jogo, hein? A edição eu vou deixar meu TTP para vocês, tá rapaziada? Tem português ainda Vamos pular? Vou pular Tá, então aqui temos os personagens, né? A gente pode criar o personagem Vamos ver o trabalho de fazer aqui Ah, a gente pode mudar o gênero O que é isso daí? O que é isso daí? Login de história? Selecione o personagem Vou querer para o macho O machão aí, macho alfa Macho alfa galerinha Vamos lá, começamos Então Ó, a gente pode atacar Chinendroque numa pessoa Chinendroque Como que dá a espada desse jogo? Não sei de espada Dá espada, jogo Ah, tá para esquivar, dá para fazer o tumblo A galinha A galinha Será que tem que bater na galinha? Ó, ó O cara já... Ó a galinha Bang, 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 bang Já vi bug no jogo Já vi bug no jogo, rapaziada É... A galinha desapareceu aqui Ela sumiu Ela entrou na parede Não faz sentido Mas tudo bem Ó lá, tem a mulher aí, ó Essa daí é a... Xanrin Vou chamar ela de Xanrin O que deve de usar? O que que eu vou usar o quê? Ah, tá O que que eu vou usar? Vou usar espada, cara Tá louco? Espada, bambu Eu quero usar uma espada Quero usar bambu não, mano Ah, eu tô confundindo com o Nintendo Switch, cara Sei lá por quê Aqui temos ataque Esquiva Esquiva Jogo É... Aprendi a esquivar, né No jogo aí Fica aqui Beleza Acho que não dá no nome de interessante Esse jogo aqui Fica assim Ah, mas... Mas é só isso mesmo O negócio É apertar o... O Y O triângulo Faz a movimentação Tá E agora O que eu faço? Não Não, não Não quero... Como que eu saio do... O negócio? Não, não, não O que eu fiz? Ah, eu fiz captura de tela Nossa Mal consigo fazer o negócio direito O que ele faz assim, ó? Não Não acontece nada Olha lá, pressiono... Ataque normal Ataque vertical A gente consegue fazer o ataque vertical, né Aqui, ó É... Ataque, vestir o seguro Trava a mira Ah, tá aí Eu acho que a gente travou a mira, né Tá, isso que é uma espada Vou conversar com a mulher aqui Ô, mulher Ué Tava batendo nela? Ih, não dá não É jogo, né Jogo não... Tem como... Fazer... E esse cenário aqui, velho Gráfico lindo, cara Deixei meu ATT ver vocês aí Pra vocês verem a... Vídeo Meu Deus, cara O que eu faço? Escolho uma arma Já escolhi... Ah, tem dois armas Ah, tá Duas armas Vou usar... Duas espadas Boa Toca principal Ah, tá Essa aí pra atirar R1 E pra cima Tá, esse aqui A gente tem uma bordada com duas espadas Espada e madeira, né Com certeza Com o fio e tudo certo Câmera lenta suficiente estão Câmera lenta suficiente estão Siga o diante Escolha uma outra e na vez Vamos lá Vamos lá Ah, vamos nessa A Em Ambilhito de distância Doindo Contraste Baik Ah, não Esse aqui eu foquei Ah Que é o cara Ai... tem como esquivar não? Olha o cara, vai vindo. A gente pode pressionar o botão aqui para poder usar o negócio. Cara, que jogo fantástico. Para quem não sai, isso daqui é um jogo novo do PS5. O que ele tem que fazer aqui? Apertar o botão... Ah tá, entendi. Tem que usar para fazer o negócio. Olha o silencioso aí. Mundo silencioso. Ah, ele vai ensinar como fazer faixa alta. Apertou o R1 quadro de triângulo. Qual que é o R1 aqui? Qual que é o R1 aqui? Ah tá, entendi. Quadro de triângulo. Ah tá, tem que fechar a faixa. Usar os dois aqui, né? Tanto o chip e usar o chip e o chip e o chip e o chip. Chapa, chapa, lupi, lupi, lupi. Aí cara, nada. Mete esse louco. Mete. Ham, Shin, Ham, Shin, Ham. É chinês aqui, né? Japonês. Que país que é esse daqui, rapazes, nesse comentário? Ah, o cara não morre, veio. Morre, mano. Aí morre. 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 Aí morreu. Foi. Usar o poderzinho. Aí galera, esse foi o vídeo. Espero ter gostado do vídeo aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Mais videozinha, a gente vai botar mais videozinha aí. Esse é videozinha só pra fazer um teste mesmo, tá? Então é isso. Falou. Fui. Tchau.